Olá, muito boa tarde. Terça-feira, 28 de dezembro de 2021, o Jornal da Lese, segunda edição, está no ar e você vai ver. Hoje foi dia de sessão plenária na Assembleia Legislativa de Sergipe, mas antes você confere um resumo das ações dos deputados estaduais na última semana. Mesa diretora da Lese convida a imprensa sergipana para a apresentação de balanço de ações legislativas em 2021. A atualização dos números da Covid em Sergipe e veja também as informações atualizadas do Parlamento Sergipano com a Agência de Notícias da Lese. Estes e outros assuntos você acompanha a partir de agora no Jornal da Lese, segunda edição, que só está começando. Iniciamos o Jornal destacando que na manhã de ontem a mesa diretora da Lese recebeu a imprensa sergipana para a apresentação de balanço de ações legislativas que auxiliaram o desenvolvimento econômico e social do Estado durante o ano de 2021. Então confira. Mesa formada, o presidente da Assembleia Legislativa abriu o encontro. Luciano Bispo falou da função da Lese na construção da governabilidade e na elaboração de leis para beneficiar a sociedade. disse que o balanço das atividades legislativas é uma prestação de contas à população sergipana. Primeiro, parabéns a todos os deputados pela participação efetiva naquela casa. Agradecer a vocês da TV Lese, que fez um trabalho muito excelente para a divulgação da Assembleia Legislativa ao povo sergipano. E mesmo lá fora, vocês tiveram um trabalho importante, a prova maior é a audiência hoje em Sergipe da TV Lese. E dizer que aí nós viemos aqui e relembramos vários projetos que foram aprovados em todas as áreas, social, educacional, segurança pública, economia, saúde. Isso foi fundamental porque mostramos que não ficamos parados na pandemia. Avançamos e naquele que foi preciso, na medida do possível, os deputados discutiram, mas aprovaram a bem do povo sergipano. Coube ao subsecretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa, Igor Albuquerque, mostrar o balanço em linhas gerais. Ele afirmou que, apesar das restrições da pandemia, o trabalho na Lese nunca parou. E citou os números mais significativos. Projetos de lei foram 130 aprovados. Projetos de decreto legislativo, 48. Requerimentos, 1.598. A Casa também aprovou a PEC, que cria a Polícia Penal. Igor disse que as maiores preocupações dos deputados foram com a população vulnerável em ano de pandemia. Por isso, eles aprovaram vários projetos concedendo auxílio emergencial e isenção de taxas para quem perdeu emprego ou renda por causa da crise. Igor relacionou outros projetos, igualmente importantes, aprovados pelos deputados. É o caso da Carteira de Habilitação Social, do Programa Educação Mais Conectada, do Programa Sergipe pela Infância, da gratificação de estímulo à interiorização para médicos e da lei que obriga síndico a denunciar violência doméstica em condomínios. A Assembleia não só não parou durante a pandemia, como permaneceu firme e ativa à disposição dos órgãos do Estado para discutir, aperfeiçoar e aprovar políticas públicas de interesse dos sergipanos. Não só na área de saúde e de combate à pandemia, mas também na área econômica, possibilitando, dando uma contribuição efetiva para ajudar o Estado de Sergipe nessa futura e próxima, com fé em Deus, retomada econômica desse período pós-pandêmico. Encerrando a apresentação, o diretor de comunicação da Assembleia Legislativa, Irineu Fontes, destacou que a transparência é o pilar do relacionamento entre a alese e a imprensa. É um trabalho que vem sendo desenvolvido há alguns anos e a gente só melhora cada vez mais essa parceria, porque é uma parceria, na verdade, nós fazemos a notícia, nós somos a informação e a gente precisa ter uma informação com qualidade, com conteúdo. Então, a TV Alese, a agência Alese, os redes sociais da Alese, ela passa essa informação para todos os setores da comunicação do Estado. Então, a gente fica muito feliz com essa participação dos jornalistas, dos radialistas, aqui hoje vendo um plano transparente, democrático e que o presidente, deputado Luciano Bispo, vem fazendo já há sete anos e vai para o oitavo ano. Deputados estaduais, gestores da Alese e imprensa acompanharam a apresentação do balanço 2021, realizada no auditório da Escola do Legislativo. Nós temos aí nesse balanço algo em torno de 130 leis aprovadas em várias áreas, saúde, segurança alimentar, questão do cartão próprio, cartão mais inclusão, mostrando que a produção legislativa é muito boa em prol do benefício do povo sergipano. A Assembleia Legislativa, a mesa de diretor, o presidente Luciano, é bem pensado, é uma prestação de conta do que foi feito durante o nosso mandato, esses anos de mandato, que tevemos uma pandemia. Essa pandemia que abalou toda a estrutura do Estado, do mundo, mas nós continuamos vindo remotamente ou então presencialmente, quando teve condições de vir à Assembleia. E todos os projetos que foram enviados, nós analisamos, quando precisar fazer emenda, nós fizemos e aprovamos. Esse balanço foi muito importante, a imprensa estava presente, funcionários, sergipe toda através da imprensa assistindo. Nosso presidente da Assembleia, Luciano, fez uma geral e mostrou quantas leis foram aprovadas, o que foi trabalhado durante esse período de 2021. Mesmo com a pandemia, a Assembleia não parou, os deputados não pararam de trabalhar. E a gente segue com as informações atualizadas do Parlamento Estadual, porque chegou a hora da participação da Agência de Notícias, Alesi. O repórter Júnior Matos está de volta com a gente aqui para trazer as informações desta terça-feira. Boa tarde, Júnior. Hoje teve sessão plenária aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Conta um pouco para a gente. Isso. Isso mesmo, Larissa. Muito boa tarde para você, primeiramente. Muito boa tarde também para quem nos acompanha, seja através das redes sociais, como também aqui pela TV Alesi. Larissa, tivemos sessão plenária, tivemos como único orador o deputado Irã Barbosa. Hoje eu vou trazer um pouquinho sobre um projeto de lei de autoria das deputadas Kit Lima e Maria Mendonça, que institui uma rota turística em Itabaiana. A gente sabe que a cidade de Itabaiana é impulsionada muito pelo comércio, mas as belezas naturais, as belezas culturais daquela região é muito importante também para o Estado de Sergipe. Então, o Itabaiana, esse projeto de lei tem como objetivo fomentar o turismo, estimular o turismo na Grécia do Estado. A gente sabe que Itabaiana tem o Parque dos Falcões, tem a Serra de Itabaiana, que é um encanto. Então, você que é daqui de Sergipe, também visitantes, passem lá na Serra de Itabaiana, mas cuidado com a preservação, mantenha sempre o ambiente limpo. Tem a Feira do Caminhão, que é muito tradicional lá em Itabaiana. Tudo isso vai fazer parte da rota turística desse projeto de lei, da rota turística de autoria das deputadas Kit Lima e Maria Mendonça. Mudando de assunto agora, indo para as indicações, Larissa. O deputado Irã Barbosa pediu melhorias estruturais em toda a região de Aracaju, a exemplo de obras de drenagem e caçamento asfáltico lá na região da Aruana. E, claro, melhorias no sistema elétrico aqui no centro de Aracaju, proporcionando, além de melhorias na segurança pública, também melhorias agora. A gente teve o final do ano, tá? No período do final do ano, o comércio está bastante aquecido. Então, essas melhorias impulsionam também o comércio. E, para finalizar, vou falar também de uma indicação do deputado Adaelto Martins, que pediu a perfuração de poços artesianos em diversos povoados do município de Aquidabã. Então, é um momento também que vai ajudar muitas famílias. A gente sabe que, mesmo com essas chuvas, a escassez de água ainda é constante naquela região do município de Aquidabã. E a perfuração de poços artesianos vai ajudar bastante. Larissa, fico por aqui. E, claro, agradeço por mais uma participação da agência no Jornal da Leste. Júnior, obrigada pelas informações. Júnior, tenha um bom dia, uma boa tarde. A gente volta amanhã às 8 horas da manhã com as notícias atualizadas do Parlamento Sergipano. Tchau, tchau. Lembrando, Larissa, que amanhã tem votação. Sim. Então, só acompanhar pela tela da TV Leste. Todo mundo ligado amanhã que tem votação, tem votação importante, que influencia na nossa vida, na população sergipana. Então, é importante que todo mundo assista, fique por dentro do que está acontecendo aqui na Leste. Júnior, boa tarde, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E, olha, depois do intervalo, atualização dos números da pandemia em Sergipe. Eu volto já, não sai daí. Você tá pronta pra isso? Em 2022... Ela vai poder escrever a sua história. O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, apresenta... Novo Ensino Médio... Novo Ensino Médio... É real! Agora a gente vai poder escolher em qual área de conhecimento quer se aprofundar. E até escolher fazer uma formação profissional e tecnológica. E nós, professores, vamos ajudar vocês a construir um projeto de vida. Prepará-los pro pleno exercício da cidadania e pro mundo do trabalho. A qualidade da educação vai dar um salto. Novo Ensino Médio... Deixe a educação transformar a sua história. Breve, nas escolas de todo o país. Estudantes, pais, professores e gestores. Saibam mais em gov.br.mec. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. aracajuanos. Nesse momento as pessoas só estão ouvindo falar. Quando chegar janeiro que vir um boleto é que as pessoas vão sentir o que a gente está cobrando, porque é um prefeito que voltou a administrar Aracaju dizendo que ia tirar o aumento do IPTU da gestão passada, manteve o aumento e vem dando sistematicamente reagência do IPTU. Encerrando os pronunciamentos, o deputado estadual Francisco Gualberto trouxe um assunto internacional, a eleição do presidente do Chile. Eu tentei mostrar na tribuna da nossa Assembleia que os ventos que trouxeram o atraso para o Brasil e para alguns setores do mundo ou algumas partes do mundo estão soprando agora ao contrário. Agora recentemente houve a eleição no Chile com o mesmo cenário. Um candidato igualzinho a Bolsonaro defendendo a ditadura de Pinochet, defendendo o fechamento de fronteiras, negando vacinas, torcendo pela morte das pessoas, vibrando quando os chilenos morrem, destruindo do meio ambiente como o Bolsonaro perdeu a eleição para a Burica. Portanto isso é sinal de que esta mudança dos ventos, com certeza, próximo ano chegará aqui no Brasil. A terça também foi de votações. Quatro projetos de autoria do Poder Executivo foram aprovados nas comissões temáticas e logo após no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Entre eles, o projeto número 313-2021, que cria no Estado de Sergipe o programa Sergipe pela Infância e autoriza o pagamento do SEMAI Sergipe pela Infância. O programa é uma iniciativa voltada para a proteção deste grupo diante do grave cenário de insegurança alimentar provocada pela pandemia da Covid-19. Esse projeto é um projeto importantíssimo. Ele vai e atende a infância de 0 a 12, mas ele tem um foco muito específico na primeira infância, de 0 a 3 anos, para atender 5 mil crianças e as suas mamães. Então, se a mãe estiver grávida, ela também será atendida e incorporada a esse projeto. Ainda durante a sessão, foi aprovado, em segunda discussão, o projeto que dispõe sobre o orçamento do Estado de Sergipe para o exercício de 2022. Agora, o projeto segue para a votação em terceira discussão, no início de janeiro. Ainda durante as discussões nas comissões, uma emenda modificativa do deputado Jorge Opaço sobre o projeto foi rejeitada. A gente queria tirar dinheiro que o governo quer mandar próximo ano para o consórcio do Nordeste. Aquele consórcio que ano passado deu aquele prejuízo milionário, que até hoje não recebemos nenhum respirador. A gente queria tirar o dinheiro disso para que o Estado, através da ciência social, comprasse cestas básicas para o Sergipano. É lamentável a postura do governador Belivaldo Chagas. Os dois últimos projetos do Executivo aprovados autorizam o Poder Executivo Estadual a otorgar, mediante sessão de uso, ao município de Aracaju, o estádio Adolfo Hollenberg, no bairro Siqueira Campos, e ao município de Laranjeiras, a escola estadual Professor Antônio Nobre de Almeida, no povoado Pedra Branca. É uma ação importantíssima e aqui a comunidade lá, de toda a região do Agamenon, está ali sendo presenteada, não só com a obra, mas agora com a participação efetiva do município. Porque é, através das lideranças, através do seu grupo de associados, das escolinhas de futebol, Raimundo e outros tantos que lá se estabelecem para viabilizar ou para criar um ambiente de formação esportiva para as crianças, terão o ginásio sob a gestão do município, o que é muito mais adequado. Também foram discutidos e votados 15 projetos de lei ordinária e de autoria dos parlamentares estaduais. Uma das proposituras é de autoria do deputado Irã Barbosa, que institui dia 6 de dezembro como dia de mobilização estadual dos homens pelo fim da violência contra as mulheres. Para Irã, a participação dos homens neste combate é indispensável. Aqui na casa nós estamos propondo, espero que seja aprovado, o projeto de lei que institui o dia em que nós homens vamos estar numa política de ativismo lutando contra a violência que atinge as mulheres. O deputado capitão Samuel apresentou um projeto que visa ter dados concretos do número de crianças e adolescentes que chegam a unidades de saúde sob efeito de drogas ou álcool para que sejam criadas políticas públicas direcionadas. Nós estamos mantendo esse projeto para que hospitais públicos e privados, eles possam se perceber que a criança chegou lá por uso de substância psicoativa, álcool ou outras drogas, eles notem fiquem o Estado e a Secretaria de Saúde comece a fazer um banco de dados. Aí nós vamos saber a real situação do uso abusivo de drogas na nossa juventude, especialmente crianças e adolescentes. A deputada estadual Maria Mendonça apresentou o projeto de número 176 que visa instituir uma campanha permanente de proteção aos recursos hídricos e incentiva a redução do consumo de água. Já o deputado João Marcelo apresentou um projeto que institui a campanha estadual de incentivo à doação de cabelos a pessoas em tratamento com câncer. Além dos projetos de lei, foram apreciadas sete moções, dentre elas uma de aplauso para o médico-sanitarista Almir Santana pelos trabalhos desenvolvidos no programa DST-AIDS. A moção é de autoria do deputado João Marcelo. Também foram votadas e aprovadas 14 indicações. Na última sessão da semana, o deputado Irina Barbosa foi o primeiro a utilizar a tribuna. Ele fez um alerta sobre repasses destinados à cultura de brejo grande que ainda não foram utilizados. O apelo que nós fazemos é que a prefeitura tome as providências, é ela quem tem que tomar as providências para garantir que esses recursos não sejam perdidos. Afinal de contas, são recursos do ano passado, são recursos que chegam para grupos e entidades culturais de uma região muito pobre de Sergipe, que evidentemente, em função dos problemas da pandemia, passaram a viver muito mais a dureza daquela realidade em que vivem. E os recursos da Leal de Blanc podem vir dar um certo oxigênio para que as tradições culturais do Baixo São Francisco, lá no município de Brejo Grande, sejam preservadas. O deputado Rodrigo Valadares falou sobre os vídeos que postou em suas redes sociais sobre infiltrações no Hospital da Criança em Aracaju. A gente viu que foi um defeito pontual. Não existe problema estrutural de infiltração para tranquilizar as famílias sergipanas e aracajuanas, que podem levar suas crianças no hospital, que o hospital é seguro, não tem problema estrutural e foi apenas um problema pontual. E o Jornal da Leste 2ª edição vai ficando por aqui. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Você pode seguir também as nossas redes sociais no Face e no Instagram, através do arroba TVAlese 5.2, no Twitter, arroba TVAlese e no QR Code aqui na tela você também acessa o nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para vocês e até amanhã. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!